O Senhor diz que trabalha em teu favor. O Senhor fala de, assim, especificamente a palavra prejuízo, o portente. E o Senhor diz que trata de você esta noite. Engraçado, Deus fala prejuízo. E o Senhor manda dizer esta noite que nada escapou do olho dele. Ele está olhando para você. E há algumas vezes na sua história, na história da sua vida, que você evitou com alguns prejuízos. O Senhor diz esta noite que traga por você aqui nesse lugar. Esta noite o Senhor está confortando muitas vidas. E o Senhor conforta você esta noite. Descansa o teu coração. O irmão entende a expressão, levantou das cinzas. Então, isso aí vai acontecer com o irmão. Deus vai lhe dar uma prosperidade. Um estado de glória. Que Deus vai te prosperar tanto. Que você não vai querer ficar no cantinho quando você vai nas casas da sua família. O Senhor fala que o tempo da vergonha, do favor e da dependência está terminando hoje. Eu vou fazer um gesto porque é Deus que está mandando. E eu já passei o tempo de ter vergonha de fazer o que Deus manda. Você tem sua carteira aí, meu irmão? Eu tenho o teu. Fala. Pastor, em nome de Jesus, eu queria que o Senhor impusesse as mãos sobre a carteira do irmão. Porque Deus está falando de questão financeira, de dinheiro, por um juízo, recomeço, restauração financeira. Aleluia. O Senhor impusesse as mãos sobre a carteira do irmão, por um juízo, recomeço, 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 recomeço. Obrigado.